Nesse vídeo eu vou trazer a solução pra sua carreira em menos de dois minutos. Todo projeto artístico precisa de compositores, de produtores e de artistas, cantores. A ferramenta principal de um projeto musical é a composição. Portanto, todos os envolvidos num projeto devem se concentrar no material autoral. O produtor vai pegar esse material e vai transformar num produto. Produto é tudo aquilo que as pessoas consomem. Só que existe uma outra ferramenta fundamental. Nós conhecemos isso como branding. Aquele projeto que você produz, mas não transforma nesse branding, acaba ficando pela metade. Então veja só, branding é o processo estruturado de gestão. E olha só, e construção da imagem e valor de marca. Você, artista, é uma marca. E você, compositor, precisa construir o seu projeto em cima dessa marca. É só através do branding que nós vamos começar a obter resultados com a sua carreira. E aí, você gostou dessa dica? Curte e compartilha com aquele seu amigo músico. E já me segue pra não perder os assuntos sobre a indústria da música.